Para você que tem interesse em dar os primeiros passos no mundo da caligrafia artística, vamos ensinar neste curso uma técnica bem básica, com materiais simples e de fácil aquisição. Bom, com base neste material, você vai poder produzir tags, marcadores de mesa, marcadores para mesa de docinhos, que você pode identificar os doces com esses marcadores caligrafados. Você vai poder fazer plaquinhas de reservado para as mesas dos convidados na sua festa, etiquetas para identificação de presentes, personalização. Então fica o convite para você conhecer as aplicações desta arte, aumentando as possibilidades de uma renda extra.